Olá, sejam bem-vindos. Na última entrevista de Toni Carreira a Manuel Luís Goxa, o cantor, surgiu com uma aparência diferente, mais sorridente, mas com momentos em que se podia perceber uma certa tristeza no seu olhar quando mencionava a sua filha Sara. Segundo o confessor a Goxa, Toni encontrou Pache, numa nova propriedade no sul do país, o cantor revelou que adquiriu uma nova quinta e disse Tenho uma horta, contudo, não queria voltar a ter uma casa no Algarve, planejava comprar um monte no Alentejo, mas acabei encontrando uma espécie de monte na Serra Algarvia. A casa não é grande, mas tem muito terreno, ando descalço e ouço os passarinhos e também coloco as mãos na terra. Visivelmente entusiasmado, Toni Carreira revelou que possui uma horta e até prometeu dar batatas a Goxa. Disse e sinto. Na horta tenho batatas, cebolas, melancias e tudo mais. Vou levar os meus pais e alguns amigos para colherem as batatas. Por sua vez, Goxa revelou alguns dos produtos que possui na sua horta, na propriedade que tem no Monte Alentejano, como beringelas e tomates, deixando claro que é o seu marido, Rui Oliveira, quem coloca as mãos na terra. Durante a conversa com o Manoelis Goxa, Toni Carreira também falou sobre o seu papel de avô e a sua vontade de passar tempo com os mais jovens da família quando estes forem menos dependentes dos seus pais. Disse Toni e sinto. Encontro-me com os meus netos ocasionalmente e estou esperando que eles cresçam um pouco, mais para levá-los comigo e passarmos alguns dias juntos. Vale a pena ressaltar que o cantor tem dois netos, Beatriz, de 6 anos, filha de Miquel Guerreira e Lara Figueiredo, que está novamente grávida e tem o parto previsto por chapa neste verão, e Lucas, de 3 meses, fruto do relacionamento de David Carreira com Carolina Carvalho. Esta entrevista revelou um Toni Carreira mais sereno e feliz na sua nova propriedade no sul do país, na sua horta, que se tornou um refúgio, onde ele encontra paz e alegria na simplicidade de colocar as mãos na terra, e cuidar das plantas. Além disso, o cantor também expressou o seu amor pela família, especialmente pelos netos, aguardando ansiosamente o momento de levá-los consigo em momentos especiais. Muito obrigada por assistir!